Atão-se, 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 atão-se Ok, pessoal, daqui falo o próprio Só mexeram no meu prato Tira mal, só mexeram no meu prato Tira mal, só mexeram no meu prato Tira mal, da minha chucha Só mexeram, só mexeram, só mexeram no meu prato Só ficaram, só ficaram, só ficaram com o meu prato Arroz, feijão, só mexeram no meu prato Arroz, feijão, só mexeram no meu prato Um bocado que era meu, só mexeram no meu prato Pensaram que tinha carne, afinal é só feijão Mãe, lida Mãe, lida Fonte em dada, fonte em dada I, I, G, bote, a, bote, G, bote I, I, Mãe, G, dama Do conto pelo, do conto pelo, do conto pelo Do conto pelo, 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 do conto pelo Finalizam vocês, se eu tô da conta agora Foram falar na minha dama que latifre é mulherengo São vocês, se eu tô da conta agora Foram falar na minha velha que eu que pai é comigo São vocês, amigo do corpo Amigo do pica, amigo da serpita São vocês, se eu tô da conta agora Foram falar na minha velha que eu que pai é bagulho Vocês todos vão fugir Quando um estro me moço o nosta Sabale, me moço o sabale Quando o peito me moço o peito Quando um golei, me moço o peito Quando rebola, mano, mi rebola Quando rebola, mano, mi rebola Quando rebola, bola, 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 me rebola A dualidade. Colabro livro. Colabro livro. 'lla lê baixada. E bate em cima, mete bem E bate em baixo, mete em baixo Mete bem, mete em baixo Sobe, martelo, baixa E bate em baixo, mete em baixo E quem está indo esculaçando o mercado? Esta mano aqui, quando fica grávida tira Ela quando fica grávida tira Hoje a amiga vem seu, tô te pedindo pra ser madrinha Tira a mão da filha da outra, tira a mão do filho da outra Tira a mão da filha da outra, tira a mão do filho da outra tira! faulou linda Sávalo, mamá, sávalo, sávalo, mamá, sávalo Sabiú, te vale tú, pa Sabiú, te vale tú, pa Sabiú, te vale tú, pa Tremura, tremura Tremura, tremura Tremura, tremura Tremura, tremura Menos que bebemos, we Menos que fumamos, we Menos que não temos futuro Segundo, você tamo a se perder, vizinha Vem, vou te contar Tá ver ontem Tô filha tamém cavando a pupu Também cavala Tô filha tamém cavando a pupu Também cavala Tô filha tamém cavando a pupu Também cavala Só que o cara mucu 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 Ativa lá U, 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 u A Tira Salim n'enga patira, a Tira Salim A Tira Salim n'enga patira, a Tira Salim A Tira Salim n'enga patira, a Tira Salim Vamos n'enga famo de selado, papai te famo do outro lado Vamos n'enga famo de selado Tocai co cadera, tocai co cadera, tocai co cadera 150 bpm sofreu la michelle A la Buda vem Amagrela Posição 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 Tacola 150 150 150 Sobre a mexer Cavalo de 1030 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 Entrei na via muito cedo não posso deixar me inchar Vá correr Saiu do tubico 5 da manhã tive que acordar Vá correr Tô tá cagando no que fala já não quero saber Vá correr Não tenho vergonha do humor que eu querer ganhar com o Bu Vá correr 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 Volume 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 Oh Asse ви E quem não estuda, o que não estuda também tá aqui Que trabalha, que não trabalha também tá aqui Nunca aqui tamo embora todos em nosso cu Tamo embora todos em nosso cu Nunca aqui tamo embora todos em nosso cu Tamo embora todos em nosso cu Paulus